Brincando na Neve Dá uma olhada, tá nevando mamãe E bastante Vamos brincar na neve? Eu tenho que fazer muitas coisas hoje Pode ir brincar Mamãe Urso, eu tô com frio Frio? Mas você ainda nem foi lá fora É que eu quero vestir alguma coisa Ah, está bem então Feche os olhos Que eu vou fazer uma coisa pra você O que vai fazer pra mim, mamãe Urso? Não pode espiar Prontinho Pode olhar agora Um boné Agora eu não vou sentir frio Que legal Obrigado, mamãe Urso E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então você deve estar querendo alguma coisa para vestir Como é que adivinhou? Vejamos, o que eu posso fazer para o meu pequeno urso agora? Uma coisa bonita que combine com um boné Então feche os olhos Não pode olhar Prontinho Você fez isso para mim? É claro Que legal, um casaco Agora eu não vou sentir frio Não se esqueça de abontuar o casaco Diverta-se, pequeno urso Ufa! Ainda estou com frio Você quer alguma coisa? Eu vou fechar os olhos Boa ideia Vejamos Isso deve servir Prontinho Uma calça Agora não vai mais sentir frio Agora sim A CIDADE NO BRASIL Mas o que você quer agora? Eu ainda estou com frio Meu pequeno urso, você está de boné, está usando um casaco e calças também Quer um casaco de pele também? É, quero um casaco de pele também Está bem, pequeno urso, me dê o seu boné Me dê o seu casaco E agora as calças Pronto Meu próprio casaco de pele Não acredito que esteja com frio Não, mas vem comigo Espere, feche os olhos Não vale espiar Tá bom, pode olhar agora Um urso de neve Fiz este urso sozinho, mamãe Ficou lindo Só que eu gostaria de botões para o casaco dele Estes aqui servem? Botões Sinto falta do papai urso Queria que ele visse meu boneco de neve Também sinto falta dele Vamos contar tudo a ele quando voltar Espere Eu já sei O cap do papai urso E o cachecol Ele estava com frio Precisava se agasalhar Agora ele está igual ao papai urso Quer saber de uma coisa? O que foi? Eu nem estou sentindo frio 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 Eu nem estou sentindo frio